Calma aí então, calma aí, calma aí Ó, vamos dar uma manobra Eu grego, é fácil tirar a porta Corona Você nem tá chegando Você é muito lento, bicho, vai se fuder De novo, de novo, de novo, replay, vai lá Bora, Vento, agora Vento Boa, Vento Pula em câmera lenta Manda um alô pra galera, Vento Ah, outra manobra, Vento, essa aí já tá demais já Pula em câmera lenta, porra Tá pulando muito rápido Pula em câmera lenta, porra Outra manobra, Vento Pula em câmera lenta, porra Eita, porra Errou, Vento, porra Brincadeira, hein